Durante todos esses anos que eu tive a oportunidade de acompanhar e trabalhar na rota, eu tive o privilégio de poder escolher as equipes para sair para o patrulhamento. Um dia eu queria sair na Vespertina, na terceira, na quarta, na Matuxina, no Noturna, eu poderia escolher. Então eu tive esse privilégio e sou muito agradecido por isso, pela confiança. E um determinado dia eu estava programando para sair numa equipe da quarta CIA, sargento GR na época, e eu recebi um convite do Subbianco para poder acompanhar o patrulhamento da terceira CIA na rota Vespertina. E eu acompanhei, por incrível que pareça, o GR acabou pegando uma ocorrência, era uma cara, os caras tinham acabado de fazer a prática de um 5-7 numa residência, e uma das pessoas que estavam do lado de fora acabou acompanhando e foi informando a localização desse veículo, até que a rota chegou. Vamos assistir para ver o que aconteceu, o desfecho e o meu acompanhamento numa equipe da Rota Vespertina da terceira CIA. Mas antes de começar, vou pedir uma força para você. Se inscreva aqui no meu canal, clique aqui nessa opção do sininho, ativar todas. Tem que ser essa opção todas para que você receba o aviso dos novos vídeos. Agora vamos acompanhar o trabalho da rota. O Comandos 7 de rota é a rota 428. Se apê o Comandos 7. Se apê o Comandos 7. Se apê o Comandos 8, se tiver no QAP, QSO pela rua Tijuco-Frezo, a altura número 300. Fica a série. Vamos lá, vamos lá ver. Fica a série que é a série. Tá foi, mano. Tem. Bem Estão no caminho certo Olha o que é a liga A liga é a liga Me dá o sorte, né? Estão no tirado de puro Estão no mirar? Estão no mirar Estão no mirar Estão no mirar Bem, bem Todo mundo Vamos lá, hein? Oh filha Tudo Ah amigo É, tá fechando Amigo, joga pra cá aqui, faz favor Joga pra cá Tchau 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 O que é isso? O que eu falei, hein? Tá pra azar, né? Vai riu de barca Tô trouxa lá, né? Tô trouxa lá. Tô trouxa, né? Tô trouxa lá. Tô trouxa lá. Tô trouxa lá. Obrigado 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 Opa Seu Vanilo Tá vendo que você tá com sorte hoje? Você tá com fé, velho? Hoje eu tô com Bianco Ah, então você tá com sorte Queria sair com o Géry Queria sair com o Géry Quer ver? Porque no Géry Parvado Aqui né Não existe Então, você tá com certeza Que o Céry O pois o方 O que quer dizer? O que quer dizer? Qualquer coisa que eu realmenteann Ano né Certinho Põe esse escudo em outra viatura aí que nós vamos ter pino Qual que é a viatura da sua? Ah, 444 Hora que você falar Bora Aquele pneu furado foi da brincada lá? É É Tch 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 Tava na bota, hein? Burra, meu! Cadê o lerio? Para que vocês entendam o que aconteceu nessa ocorrência esses dois indivíduos que estavam na caravan branca estavam na prática do 157 em uma residência subtraíram essa caravan e passaram a empreender fuga Um vizinho que percebeu toda a movimentação passou a acompanhá-los e ligou 190, informando sobre as ruas que eles estavam entrando. Uma viatura de rota se deparou com a ocorrência e o desfecho é aquele que vocês já conhecem. Se entregaram, creque, guarda-preso, distrito policial e parabéns aos policiais. E mais uma ocorrência que eu tive a oportunidade de registrar, mesmo estando numa outra companhia que acompanhou esta ocorrência. Pessoal, se inscreva aqui no canal, não esqueça de ativar a notificação do sininho. Em todas, tem que ser essa opção todas, para que vocês recebam diariamente os novos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Valeu!